Gostaria de registrar apenas o 54... Para uma breve intervenção, conceda a palavra ao ilustre deputado Geron Goeje. Muito obrigado, presidente Inocêncio. Eu queria apenas registrar o aniversário de Santo Augusto, a minha cidade de origem, lá no Rio Grande do Sul, que amanhã estará fazendo 54 anos. Quero desejar muito sucesso à minha comunidade e é um orgulho representá-la aqui na Câmara Federal. Senhor presidente,